Com a mudança na legislação ocorrida em 2002, com a promulgação do novo Código Civil, boa parte do Código Comercial foi revogada e o Código Civil passou a regulamentar essas atividades, num capítulo específico denominado do direito da empresa. O direito empresarial passou a ser um ramo do direito privado, onde toda a atividade empresarial, comercial ou não, passou a ser controlada. Com a atividade econômica sendo o carro-chefe da sociedade, com a massificação das relações jurídicas, o direito empresarial passou a ser extremamente necessário no dia a dia das empresas e também dos particulares. Todo mundo hoje tem que ter alguma noção de direito empresarial, para poder saber como se conduzir nas suas relações jurídicas do dia a dia. Nós temos aí hoje a legislação de consumidor, que foi um grande avanço, que obrigou as empresas a tomarem uma postura diferente, a passarem a agir de outra forma. Então, a área do direito empresarial é uma área muito dinâmica, que passou a ser uma das principais áreas do direito privado hoje em dia. Os empresários, em função de um costume, eles têm o hábito de achar que o direito, a assessoria jurídica, o auxílio de um advogado não é tão necessário. E o que não condiz com a realidade no campo do direito empresarial, porque hoje uma empresa, por menor que seja, se ela não estiver agindo de acordo com a legislação, tendo uma boa assessoria, uma boa consultoria nessa área, ela não vai conseguir sobreviver ao mercado. A orientação que eu dou é a mesma que eu passo para os mais jovens da minha equipe. é muito estudo, foco no direito societário, no direito econômico, para que o profissional tenha capacidade, tenha condições de apresentar a solução que cada empresa, dentro do seu ramo de atividade, necessita no dia. O direito é uma ciência muito dinâmica, hoje com a velocidade de informação, ela é muito mais ágil do que era há 10 a 20 anos atrás. Então a necessidade que o profissional esteja constantemente investindo em mais conhecimento, se preparando melhor, esse é o caminho.